você fazer a pergunta outra pergunta objetiva a gente sempre faz aqui no claro você ficaria com uma gorda ótima pergunta é muito boa essa pergunta aí cancelamento então é eu vou responder só vou dar uma observação Zinho hoje em dia se a mulher se você perguntar isso para uma mulher aqui você ficaria com cara gordo que ela vai falar no shape não não ficaria e tá tudo bem pode principalmente pobre não ficaria com cara pobre e eu acho que nem a outra coisa também que eu sou a favor nem deveria mesmo não tô dizendo que eu possa ficar com um cara pobre tem que ser um cara que se a mulher quer crescer tá na correria e aí meu nobre você tem ganha quanto ganha 1.200 e aí que que você quer da vida ah não a vida é essa mesmo vai tomar uma coisa com esse cara não sei que ela fale é pra mim tá bom ela não tem que a mulher tem que ter interesse sim que o seu a parte do seu vsm é a capacidade que você tem de fazer grana a mulher bacana é aquela que vê e enxerga em você por exemplo eu acredito que ela enxerga porque ela me ajuda aqui nos projetos às vezes passa a noite que ditando as paradas eu acho que o cara tem corretoras evolução mas assim não acho que porque assim a gente não pode cair num num fator de todo mundo tem que ser o Thiago Fint todo mundo tem que ser o próximo milionário do Brasil do marketing digital às vezes o cara ele ganha 1.200 o cara o cara ele trabalha de motoboy mas o cara tá no corre ele tá correndo não quer dizer que esse cara vai chegar ganhar 10 mil um dia nem todos vão ter essa capacidade o que importa eu acho é mais assim é a atitude do cara de correr atrás o esforço que esse cara tá na correria não ele tá no motoboy ele tá pensando em investir em outra coisa tal não quer dizer que esse cara um dia vai ganhar vintão vai ganhar tudo isso mas ele vai melhorar a tendência que melhora a tendência que melhora isso que é importante é só você ver porra eu sou um cara que eu todo dia que tô reclamando que eu tô gordo porque eu tô retido que eu tô retido que eu tô retido a barriga então assim é interessante que eu tenho alguém também que tente porra né ter a pessoa né primeiro que eu só para gente responder o objetivo você faz a pergunta de novo tá saudanha você ficaria com uma gorda então não ficaria com uma gorda nem com uma magra nem que eu já tenho a minha mulher então acabou a conversa ele já saiu bem agora é óbvio que que um cara com um cara que solteiro que porra treina não sei o que provavelmente não vai ficar com uma mulher gorda e ele não tem que ficar mesmo se ele não quiser e a mulher tá e foda-se não quero ficar com mulher gorda não quero ficar com mulher magra não quero ficar aí sabe que eu fico puto já fico logo puto não quero ficar com a mulher magra um exemplo ele tá se esforçando para cortar da mulher é a mulher tem mulher que fala isso que o cara tá se esforçando para gostar só porque você escolheu tipo você é obrigado a ficar com a mulher senão você tá se esforçando claro que eu quero que essas pessoas que falem isso vai se fuder que a gente não tem tá nem aí para eles até porque se você vê uma mulher que escreveu isso corre que isso aí é B.O. é só para futebol de final de semana já tem ideologia já tá ali florescendo já é pô você tá louco